Música 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 Amém. 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 O Senhor não sei isto é provou-o? O Santo de Cristo. Mas é provou ou é provou? Foi provou-o. Não. Os ruídos de estatal, tudo não está. Quem sabe isto é provou-o-o-e. Provou-o-e-vou, não é? É trica-trica. Como é que é? Tem que ser assim? Tem que ser catá-lo? Não, vai lá, voltei. Vem aí. Vem lá. Vem lá. Não é? Vem lá mas já troca na panela. Vem lá mas já troca na panela. Cto aqui para fora. Não para olhar para o cozinho de tudo. Prova lá. Prova lá. Porque eu sou eu. Ah, prova e diz cá a causa. Checaral! Não presta! Tu mas pronto! Tu mas pronto! Tão mais pronto! O Senhor quantos litros de vinho fez neste ano? Ah? Quantos litros de vinho? Ai a rave de 10 mil! 10 mil litros! não tenho empregados, afetivo, mas desde enquanto e o senhor ainda é que pode? eu, pode, juntamente com o meu o senhor já está, já está a ficar bem com o oidete, o que é que o oidete, o senhor ainda não tem 70, quando eu fizeste já é 70 e pensava que o senhor ainda me envia, então o senhor está bem disposto a ir não, eu falto e todos os dias, todos os dias, vão para a vinha, tenho que fazer o trabalho, vão empregados, o senhor trabalha com o oidete, de manhã até à noite muitos parabéns já é assim mesmo, o senhor tem que trabalhar na mata, pronto, o senhor é um trabalho de vinha, é um trabalho complicado, porque a pessoa tem que andar sempre baixo e isto aqui é empoderado, é tudo empoderado, é difícil de andar, porque às vezes a gente vai andar e uma pedra as colega, as colega debaixo dos coelhos e então é preciso que a pessoa tenha cuidado, pode cair e pode se magoar diga-me outra coisa, o senhor ainda não tem muita roupa de cheiro ou já é quase tudo potente? potente ou outra casta? eu tenho mais ou menos 50% porque eu todos os anos planto uva de cheiro para manter frio não, eu quero, já tive só cheiro, mas as pessoas não gostavam, é muito clarinho, é muito fraquinho aí não aguenta tanto nenhum não, 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 e agora isto deve estar num 50%, 50% diga-me outra coisa, mais ou menos quanto terreno o senhor tem em vinha? não, não posso ver completamente porque nunca medi, mas devo ter por aí, sei lá, 14 ou 15 pois para fazer 10 mil litros de vinha é muita coisa não, quer dizer, isto às vezes pode fazer até mais como pode fazer menos, quer dizer, o ano passado fiz 10 já também, mas já fez mais mas isto pode acontecer fazer 5 ou 6 como pode fazer, enfim é conforme, a gente não pode dizer, ai eu faço 10 mil litros todo ano, não a gente é conforme, se o ano é bom, faz-se mais se o ano é mau, que até parece que este ano, que aí vem, que é um ano que vai ser, vai ser de pouca, 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 ainda é muito suede, mas é muito suede, mas não louvo, de muita nascença, é logo o primeiro final além disso, o tempo também não tem estado bom, e as vinhas são boas é, por isso esteve aqui a ver, isto deve ser seu aqui a seguir é, é, mas aqui a aparência, a aparência parece, parece que está boa aí a vinha está muito só, muito boa a vinha nascida, mas de vez em quando aparece algum cachinho já que é, preto, preto, e este fica mais presto e este acaba por que aí dê-me uma coisa, e o senhor é tudo em pardões ou não é pardões, aqui não usa, não tem pardões, é tudo trinta de pedra, não é, mais ou menos, não tem, é, meiruda é, eu tenho uma ou outra, ou outra, aqui que é cascário, mas é, é pedra O que é que o senhor toda a vida fez de vinho? Não, eu... Eu toda a minha vida fui para a América e estive na América 5 anos. Mas não gostava porque sempre fui habituado em casa do meu pai a trabalhar por conta própria. Na América não gostava daquilo. Vim para cá com a ideia de montar um negócio e montei. Eu vim para cá em 79. Depois já acontece o fismo de 80. E então eu monto uma serração de madeiras. Ah, o senhor era serrador? Tinha 17 empregados todos os dias. Aqui na terra. Aqui na terra. Onde é que o senhor tinha a serraria? Era na água alta. Era nos pesqueiros, aqui na extremidade. É onde acaba a... Onde acaba a fraca e começa às quatro vezes. É, tem uma vaga de... Tem uma vaga de... E tinha a serração, e tinha uma mexeria, e tinha botique, e tinha 17 de vinho de gueixo de engorda, e tinha as padarias que abastecia com lanha da nossa ilha inteira. Todas as padarias da nossa ilha, e particulares, eu acabo a sentir. Portanto, tive 30 italãos. Então o senhor foi sempre um homem, sempre um homem ativo? É que hoje, felizmente, tanto é que está a ver, que ainda da minha idade eu pego uma máquina às costas, e vou dar água, há uns um dia inteiro, e com a minha idade, já não é muito fácil encontrar um homem. Pega uma máquina às costas, e que vai andar por cima de pedra. Mas aí, como eu estava a perguntar, então como é que nasceu esta coisa do peixinho pela vinha? Foi mais velho já há... Não, não foi. Não foi. E tinha a fracação há pouco tempo. E depois vieram almocecer, foram almocecer vinhos. E eu disse, olha, vou comprar aí um bocado de vinha, para ter ao menos 20. Para pedir para casa. E depois vinha, um que isto para aqui dentro está muito grande. Eu fechei-o, comprei a um, depois vinha ao Automárquica, África, África, e hoje em dia tem quatro vinhas muito grandes. Muito grande. Muito grande. Eu as cheguei a ter, no tempo da situação, quatro homens, na vinha, todos. Não, não. Não, não. Já era muito grande. Mas eu tinha mais vinha, qualquer que tenha a minha, e tinha umas vinhas que era de meu fogo. Mas fogo não podia, e eu tomava conta das vinhas. E o senhor tem alguém para isto continuar ou o senhor... Não, não, não. Não tenho. Não tenho. Não tenho, não tenho. Não tenho. Um não tenho. Não tenho. Eu tenho um, que tenho a Praça de Alegria aqui em Bai, n Phew, tenho ele a San José? Ele é um�� e pintur. Não tenho muted. Mas não bebe uma cerveja nem um copo de vinho. Ah bá, mas podia até gostar deste mas... O homem também é mecânico, tem trabalho que não faz... Não dá-te a furgo que me costuma dizer. Não bebe uma cerveja nem um copo de vinho. Portanto, o homem vai deixar de... Mas que não seja a administrar. A administrar, o homem vai deixar em favinha. Acaba por ser cheio de mato de contas. Portanto, contas para aí. Agora diga-me uma coisa senhor, como é o seu nome? Daniel Martins. Daniel Martins. Senhor Daniel, isto o governo não ajuda nada nisto. A mim nunca me ajudou nada. Nada. E também nunca pedi ajuda. Mas também nunca pedi. Mas acho que eles não ajudam muito. Nunca pedi ajuda. Talvez para castas novas aquelas. Mas fosse uma passagem comigo até interessante. Eles davam e acho que ainda dão dinheiro para manter essas coletas. E eu era amigo com aqueles indivíduos. Lá debaixo do sarom. Basta fazer para as coletas. Tens um sujeito de ônus e tal. E eu fiz. Mas aquilo era por 5 anos. Mas não tinha que fazer todos os anos. E então eu não fiz. Depois veio o primeiro homem. De dinheiro e fiquei com ele. Depois eles mandam-me uma carta pela casa. Para ameaçar o que tinha que fazer. Se não fizeste tinha que devolver o dinheiro. E ainda sei que era isso que fez para o outro dia. Para mim. Exatamente. É que muitos checos metem na alveveira. Vou lá abaixo e lhe dar o meu amigo. Eu não aceito que ninguém me ameaça. Que eu estive na guerra na Guiné. E nunca tive medo. Fui sempre da frente. E nunca tive medo. Portanto vocês não com ameaças. E eu não aceito. Aqui está. O dinheiro que vocês me deram. Eu enchi o cheque. E aí. Foi isto. Mas nunca fiquei com um estudo do outro. É tudo seu trabalho. 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 E eles. Tenho mais sonho alqueiros. Terra labradeira. Ah, eu também tenho terra labradeira. Tenho mais sonho alqueiros. Tenho três rendeiros. Tenho mais uma casa nas cotoveiras. E toda a vida fui ao ano do gosto. É assim mesmo. A gente vai parar senão não chega a comer nada. É um bom barn. Eu não acho. É um bom barn. Eu lembro muito obrigado. Eu lembro muito obrigado. Com muito obrigado. Com muito obrigado. Com muito obrigado. E já vamos acabar feita com o zufa. Compreettiinho que está na rua. Compreettiinho que está na rua. Não, 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 não. Calma para fora. Também não há luz para mim. 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 Agora não faz um... Não faz um 60 por dia. Não, não faz um 60 por dia. Já teve... os meus anos já é 700. Já foi o primeiro ano que fui na 700. Que hoje passou a ser 600. Olha para isto tem que enche o ecra da mão. Vamos fora, é? Isto é que enche o ecra. O pior é que pode escolher um cartão de móveis. É melhor parar um oque assim. Não, mas já não leva um gerro. Não, mas já não levou. Tem um gerro. Como um jantar é em casa? O que que é que o cobre? É que vai jogar o sucesso da mão. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. O que é isso? 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 O que é isso?